e essa é a minha ameixeira que eu plantei por semente há dois anos atrás ela está mais ou menos com meio metro aí eu consegui colocar aqui na vertical porque o meu intuito é de fazer os caracóis com ela e já está com 50 centímetros e já está no ponto pra mim fazer eu quero deixar ela como está como esse formato que eu vou por uma foto aqui está o tamanho ideal para mim começar a modelar vou começar a fazer isso agora ame 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aí vai ficar mais ou menos assim, a mexeira. Depois que eu modelar ela e ela ficar totalmente modelada, sem as amarrações, aí eu vou tirar do pet e colocar num vaso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.